A criança é uma menina de 12 anos de idade que a mãe autorizou, ela vinha a passar as feiras de janeiros todas aqui na zona rural de patrocínio com um casal. A mulher desse casal, desses suspeitos, ela é sobrinha do padrasto da criança. Então, ela estava passando algum período lá em Uberlândia, falou que ia vir para a zona rural trabalhar, perguntou se podia levar a criança. A mãe da criança deixou, por ser sobrinha desse padrasto da criança, veio passar então aqui. Quando chegou aqui, ela ficou um mês todo na zona rural, isolada com esse casal. Ela tem, uma das autoras tem 28 anos, o Amásio dela, o casal, tem 35. Quando ela retornou para Uberlândia, um mês depois, em fevereiro, em dado momento ela relatou para a mãe, que tinha sido vítima dos dois, desse casal, de estupro, de vulnerável, que por mais de uma vez. Então, a mãe já foi no Hospital das Clínicas da UF, lá foi feito o exame, que constatou que realmente o estupro. A gente até agora já pediu esse relatório médico do Hospital das Clínicas, para enviar para a gente, para a gente fazer a análise do perito oficial da Polícia Civil, em cima desse relatório médico, a gente falou a perícia indireta. E lá, ela já foi à Polícia Civil, fez o boleto de ocorrência lá em Uberlândia. A Polícia Civil de Belo Horizonte até ficou sabendo disso, pediu para a gente pegar esse boleto de ocorrência lá em Uberlândia, para tocar, para investigar a ação é daqui. A gente até ficou sabendo pela própria Polícia Civil de Belo Horizonte. Então, assim, o caso está sendo levado muito a sério, com cuidado. A gente pegou, então, o boleto de ocorrência lá, já começou as investigações aqui, já procedeu a oitiva da vítima junto com o seu representante legal, e já pediu, além desse relatório médico, para que os investigadores, os detetives, localizem esse casal na zona rural e tragam eles aqui para serem ouvidos. Para aí, sim, vim concurso para mim, para eu fazer o relatório final, e aí, sim, indiciamento ou não e pedir de prisão. Esse casal é que não foi ouvido ainda. Esse casal, a criança junto com o representante legal, já foi ouvido. Mas o casal, a gente ainda... A pendência é exatamente essa, é fazer a perícia oficial e ouvir o casal. Os detetives foram atrás e ainda não localizaram o casal. Assim, nós estamos atrás dele aqui mesmo, né? Porque eles estavam na zona rural daqui de patrocínio. A própria Polícia Civil de Patrocínio está atrás desse casal, mas ainda não localizou eles para serem ouvidos. A gente sabe que é as margens da MG 230. Então, os investigadores estão atrás desse casal, que, em tese, é o caseiro de uma fazenda, e ainda não localizamos. A gente não sabe se eles só estão tirando um período de folga ou se eles estão mudando de cidade. Nós estamos tentando localizar eles exatamente para fazer o ativa deles. Está faltando basicamente isso e o relatório do período para a gente concluir. O relato da vítima é esse, é que ambos praticaram. Nós estamos vendo se a gente localiza eles porque eles realmente não sabem ou se eles estão se escondendo. Se eles estiverem se escondendo, nós vamos pedir a prisão deles. Se a gente não localizar. Localizando eles e ouvindo, aí a gente vai decidir se é o caso de pedir prisão ou não. E estamos aguardando, então, isso. O ativa deles e o relatório médico, basicamente, já concluir a investigação. Muito obrigado, doutor. Alguma coisa a acrescentar? Não, não. Só estão as ordens aqui sempre. Obrigado, doutor.